A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso realizou um debate por videoconferência para marcar o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que é celebrado em 15 de junho. O presidente do colegiado, deputado Sérgio Mota, iniciou o debate destacando que Santa Catarina tem mais de 600 mil idosos e que a preocupação com a violência contra esse público cresceu durante a pandemia. A advogada e presidente do Conselho Estadual do Idoso, Ariane Angioletti, confirmou. A gente sabe que o número de idosos que compartilham de residência com seus filhos aumenta a cada dia e isso ficou ainda maior com a pandemia, quando a situação econômica e financeira de muitas famílias se agravou e o idoso sendo a única fonte de renda fixa mensal, ou seja, o BPC, pensão, aposentadoria, se tornou o arrimo daquela família. Então, acabou com que as famílias que não moravam juntas tiveram que morar juntas e ainda considerando uma condição financeira bastante complicada. O filho passa a se ver novamente dependendo de um pai e de uma mãe, aquele idoso passa a se ver com a responsabilidade de manutenção de uma família e isso começa a gerar algum tipo de conflito. A advogada também destacou que é preciso criar políticas públicas para atender o agressor. Muitas vezes é uma pessoa da família que deixa a própria vida de lado para cuidar da pessoa idosa e não tem preparo psicológico. Existe a vítima porque existe o agressor e quando a gente fala de violência que está dentro da relação de cuidado, muitas dessas violências poderiam ter sido evitadas se a gente tivesse ofertado apoio para essa pessoa que se torna o cuidador da pessoa idosa. Então, a gente tem, por exemplo, grupos dentro das unidades básicas de saúde que falam sobre tabagismo, que falam sobre diabetes, que reúnem gestantes. Por que a gente não tem um grupo lá dentro que fale de cuidadores, que recebam os cuidadores? Para que eles possam falar que eles estão exaustos, cansados, que eles não aguentam mais. Em algum lugar eles precisam despejar isso para não despejar no idoso. Outro tema abordado foi a exploração financeira e os crimes contra o idoso. A delegada Patrícia Zimmermann é coordenadora das Delegacias de Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso em Santa Catarina. Ela mostrou preocupação com golpes contra idosos dentro e fora da família, que fazem com que eles fiquem sem dinheiro até para cuidados básicos de saúde. Nós temos que ter atenção para os casos dos idosos que estão sendo vítimas da violência financeira através de retiradas, golpes praticados por quem está próximo deles, que cuida, que retém o cartão da aposentadoria, que faz transferência de dinheiro, que vai lá e faz procuração para transferir bens, por exemplo, como aqueles casos de golpes que envolvam agências financeiras e aí nós falamos de empréstimos consignados, que é uma barbaridade o acesso. O idoso às vezes nem sabe que está aposentado, mas aquela agência financeira sabe. E os golpes praticados por terceiros. Uma representante do Ministério Público também participou do debate, que reuniu vários deputados estaduais. Durante uma hora foram discutidos ainda temas como o Fundo Estadual do Idoso e projetos de lei para a criação de políticas públicas para a pessoa idosa. O deputado Sérgio Mota quer elaborar uma cartilha com orientações para os idosos. Eu queria elaborar junto com todos que aqui estão nessa reunião, essa cartilha informativa para que os idosos possam de fato, de verdade, serem conscientizados. Acho que falta muita conscientização para que os idosos não caiam nessas armadilhas, com telefone das delegacias, onde eles podem procurar denunciar, enfim, quando é o crime de agressão. Então nós vamos providenciar essa cartilha. O deputado também pretende realizar uma reunião com todos os participantes do debate e o secretário de Estado do Desenvolvimento Social para tratar do Fundo Estadual do Idoso, que deve financiar as políticas públicas propostas durante o evento. Na mesma reunião, a comissão também aprovou o projeto de lei que faz a atualização legal do Conselho Estadual do Idoso, permitindo maior participação da sociedade civil organizada. O projeto agora está pronto para ir a plenário.